Estamos aqui de cenário novo, veja a amplitude aqui dos estúdios do Vai Vendo. A produção ficava me botando contra a parede, vocês lembram? Vai Vendo. Agora não estou mais, estou livre. Assine o canal do Colabora, um jornalismo dependente de diálogo, dependente da parceria de vocês. Estamos aqui falando diretamente de um Estado sob intervenção militar. E como isso funciona? Um decreto do presidente Michel Temer, baseado num artigo da Constituição, nomeou o general Braga Neto como interventor federal militar no Rio de Janeiro. O Pezão, eleito em 2014, e você pode se arrepender disso, está liberado, não manda mais nessa área no Rio de Janeiro, simplesmente assim. Em outros momentos também o exército foi chamado para ocupar a Rocinha, para ocupar a Maré, enfim. E sempre, invariavelmente, deu em muita espuma e nenhum chope. Não aconteceu nada, o prestígio do exército vem de alguns momentos pontuais, em grandes eventos que o Rio de Janeiro viveu, como a Rio 92 e como as Olimpíadas, em que os índices de violência realmente diminuíram. Desde sempre, a presença do exército ou de qualquer outra medida na área da segurança redundou em nada. A gente continua perdendo a guerra, não dá nem para dizer que está 7 a 1 para os bandidos, está 7 a 0. Então, para que serve o exército nessa história? Ah, para atender, para saciar um fetiche da classe média, que gosta de ver o tanque de guerra com o canhão apontado para a favela, gosta de ver o soldado passeando de fuzil no calçadão, gosta de ver o blindado no meio da praça. Isso dá uma sensação de segurança que, na verdade, não é nada. E por que o canhão tem que ficar apontado para a favela? Toda a lógica da segurança mira nas favelas, nas comunidades populares, na população pobre do Rio de Janeiro. Porque há um entendimento da lógica conservadora de que são os pobres que são responsáveis pela violência. Criminalizar a favela como estratégia de combate à violência gera barbaridades institucionais, como a maluquice chamada mandado coletivo de busca e apreensão. É uma autorização judicial para que se invada várias casas de uma vez só. Desse jeito, você iguala todo mundo como criminoso. Porque, de verdade, de verdade, a intervenção só vai valer, e do pior jeito, para a população pobre do Rio de Janeiro. Como qualquer outra força de segurança no Brasil, o exército existe para proteger um pedaço da população contra outro pedaço. Tanto é assim que está bombando nas redes sociais um vídeo com normas de sobrevivência para os jovens negros. Solta o vídeo aí, Rafael. Se você se sentir constrangido pela forma que foi abordado, não deixe de realizar um BO. Nesse momento, o máximo de informações é importante, para que a gente consiga fazer um ótimo relato na hora do BO. Então, tente gravar o rosto, a identificação, a farda, a viatura, e não só a viatura, a placa. Não faça movimentos bruscos e não afronte nenhum desses agentes. Tenha sempre o telefone de um amigo ou de um advogado que possa te ajudar durante uma intervenção indevida ou até mesmo uma apreensão completamente arbitrária. Procure sempre andar acompanhado, principalmente se você for uma mulher, um homossexual, uma pessoa trampa. Ah, e eu já ia me esquecendo, viu? Nunca leve pinho sol ou água sanitária dentro da sua mochila ou bolsa. Basta ouvir o que diz a Anistia Internacional em seu relatório sobre a ideia de intervenção. Eu vou ler para vocês. Extrema, imprecisa e que põe vidas em risco. Virou uma conversa assustadora, sombria, que lembra muito a ditadura militar de 64. Aquela escalada de supressão de direitos que a gente sabe onde deu, né? E você aí está pensando que a intervenção militar é assunto de segurança? Não, é assunto político e político eleitoral. É basicamente o seguinte. Sabe o Temer? Aquele que desfilou na Sapucaí? Chegou a ter 93% de reprovação. Enfim, recordes absolutos de goleada de impopularidade. Por causa de imagens de violência no Carnaval Carioca, que deram a impressão de que tinha havido uma explosão de violência, fato que não ocorreu como as estatísticas mostram, o Temer decidiu a intervenção militar. E aí tirou o foco dos problemas do governo dele. O que o Temer está fazendo é apostar numa melhora da popularidade dele, tentando ser candidato na próxima eleição. Pelo menos vai ser diferente da outra vez, né? Que ele virou presidente por causa de um golpe que a gente sabe, né, galera? Tanto a intervenção é uma agenda eleitoral que quem foi a primeira voz contra ela foi a de Jair Bolsonaro, sim, ele mesmo, o maluco lá da segurança, do bandido bom e bandido morto. Mas por que ele fez isso? Porque se a intervenção passa a ser um assunto do governo, o Bolsonaro fica sem agenda. Nas poucas vezes que ele se arriscou a falar de outros assuntos que não segurança, só saiu besteira. O sujeito é a maior calaboca magda do jogo eleitoral brasileiro. O que serve também para pensar na qualidade deste candidato. Porque no fundo, para ele, a segurança tem que continuar ruim para a candidatura dele ser viável. Isso tudo é para você ir vendo e pensando bem o que você vai fazer com o seu voto em outubro. Momento para os nossos comerciais. Se você gostou, se você gostou mais ou menos, se você só viu um pedaço, curte aqui, compartilhe aqui, assine o canal do Colabora, um jornalismo dependente de... como é que é mesmo? Cala a boca, Magda!